Fala galera, aqui é o TheBan e no vídeo de hoje vamos dar continuidade na série de 0 a 100 dólares com jogos NFT E no vídeo de hoje eu vou trazer mais um jogo para incrementar a nossa série galera Principalmente para quem não está conseguindo jogar o Vox Tactics Esse é o jogo que você pode estar substituindo pelo Vox Tactics Se você não consegue jogar o Vox, você pode jogar esse jogo aqui que é o Aorori Eu tenho vídeos mais detalhados sobre esse jogo aqui no canal, você pode procurar aí Que vai ter vídeos mais detalhados como criar conta e tal Nesse aqui eu já vou direto ao assunto, nós vamos criar uma nova conta agora vindo aqui em Play Game Então vou criar uma conta para a gente começar do zero, porque do zero aos 100 dólares tem que ser do zero mesmo Deixa eu traduzir essa página aqui galera para ver o que eles estão falando Esse é o primeiro torneio oficial de táticas com uma premiação total de 15 mil dólares Então eles estão com esse torneio aí, eu nem estava sabendo desse torneio Mas o torneio parece que já está ao vivo agora, não vou entrar nessa parte Que depois eu posso fazer um vídeo só sobre esse torneio Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é conectar uma carteira ao jogo E a carteira tem que ser a carteira da rede Solana Logo aqui em cima nós temos o valor da Solana, que está valendo 22.98 dólares E temos aqui o valor do Auri, Auri é a moeda do jogo Aurore, que está valendo 75 centavos de dólares Então vamos conectar aqui Como eu não tenho uma carteira aqui nesse navegador, então vamos conectar aqui uma carteira E a carteira que eu vou utilizar galera é a carteira Solflare, por quê? Porque na outra conta que eu tenho, eu testei outras carteiras e não deu certo, só deu certo com a Solflare Então vamos direto na que dá certo, então vou colocar aqui como extensão Beleza, vou ter que fazer o download da extensão aqui E vou vir e acessar o wallet Preciso de uma nova carteira, porque eu estou criando uma carteira nova Aqui vai mostrar a frase de recuperação, você copia, cola aí no bloco de notas, anota no caderno Não pode perder isso aqui, porque senão você perde o acesso à sua carteira Então vou copiar aqui Você pode até baixar aqui a frase de recuperação, vou baixar Beleza, baixei, vou salvar a minha frase de recuperação E agora ele vai pedir aqui para confirmar a frase, então vou abrir aqui Beleza, já coloquei aqui a minha frase de recuperação Já está salvo no meu computador E agora eu vou só criar uma nova senha para criar a conta da nossa carteira Beleza, já criei aqui a minha carteira Segui no Solflare Aqui está indo para ir para o Twitter, não vou precisar fazer isso aqui, vou fechar E beleza galera, já estou aqui com a minha carteira da Solflare Prontinha para conectar ao jogo Aurore, então vou vir aqui no Aurore A detalhe, a minha extensão não veio, eu vou vir aqui Extensão aqui para o Chrome, esqueci de baixar Pronto, agora estou baixando aqui a extensão Eu criei a conta antes de baixar a extensão, mas não tem problema Vou adicionar a extensão aqui Beleza, baixada aqui a extensão galera, agora eu vou vir aqui nas extensões E vou dar um pin aqui no Solflare, na Solflare Wallet Para deixar ela também fixada aqui E agora eu posso vir aqui, eu já estou conectado a minha carteira Toda vez que eu clico ele abre uma nova aula Calma aí bebê Deixa eu fechar aqui Agora vamos ver se eu clicando aqui Vai pedir para eu acessar a minha carteira Vou botar aqui, já tem uma nova carteira Aliás, já tem uma carteira, agora eu vou colar novamente aqui a minha frase Beleza, agora sim, já consegui acessar aqui a minha carteira Beleza, puramente Agora vamos lá no jogo, Aurore Fechar isso aqui E agora vamos conectar aqui a carteira Conectar a carteira Solflare Web Wallet Ah tá galera, agora eu vou entrar na minha conta Entrar na conta Aurore Eu tenho que criar uma conta Aurore ainda Conecte-se a uma carteira Solana Conecte-se a uma carteira Solana Vou conectar aqui A carteira que eu criei foi a da Solflare Vou clicar aqui em Solflare Extensão Beleza Agora eu vou conectar aqui Já puxou minha carteira Já conectou minha carteira aqui Show de bola mente Cliquei aqui só para confirmar Vou aprovar aqui Vou aprovar novamente Beleza, deu sucesso Tinha dado erro no servidor Agora deu sucesso Agora eu estou logado no jogo Ok Beleza Estou conectado no jogo aqui Nenhum Aurore Aurore Nenhum toque Nenhum ok Nada, nada, nada Zerado bala Então agora eu posso vir e jogar Tactics Jogar Tactics E beleza Já está entrando no jogo galera E é o seguinte Como que você ganha No Já ia falar Vox e Tactics Como que você ganha no Aurore Galera Aurore é um jogo muito topzera Das galáxias Assim como o Vox e Tactics Só que você joga ele pelo próprio Navegador da internet E você E você ganha semanalmente Assim como o Vox e Vox paga Duas vezes por semana O Aurore ele paga apenas Uma vez por semana E se eu não me engano É na terça-feira Então você vai jogar A semana inteira E o tempo que você tiver Para jogar As partidas que você ganhar Você ganha tokens Você pode jogar Completamente free Depois você pode investir Para ganhar mais Rendimentos Tem mais Ganhar valores melhores Você pode investir também Comprando NFT Mas no free Você já consegue ganhar também Beleza Eu vou clicar aqui Para continuar Eu vou tirar aqui o som Vou tirar aqui o efeito sonoro também Vamos lá galera Tem aqui um evento Esse evento pelo visto Deixa eu visualizar aqui o evento O evento é pago pelo rank Pelo visto Eu não estava sabendo desse evento Fazia um tempinho Que eu não estava jogando o Aurore Mas eu pretendo voltar a jogar Porque o jogo é muito bom Aqui está pedindo para eu fazer o tutorial Vai ser o jeito eu fazer Não tem como eu pular Beleza Que é a movimentaçãozinha galera Eu vou cortar essa parte do tutorial E eu vou fazer uma partida ao vivo Beleza galera Então estamos aqui Já terminei o tutorial Vamos clicar aqui em evento E parece que a gente vai conseguir Só jogar agora A parte do evento Vamos lá Aqui eu vou Escolher aqui a minha comp Eu vou colocar esse bichinho aqui O bit bit Que ele é muito forte Vou colocar aqui também Eu não selecionei ele Vou selecionar ele Vou colocar aqui agora O rinoceronte O rinoceronte é muito bom E vou colocar esse peixe aqui Que também é muito bom Uma compzinha que eu gosto De jogar no free Porque esse peixe aqui Ele é do longo alcance O rinoceronte é muito forte Esse aqui também é muito forte Só bora agora pro play Beleza Achamos aí um oponente Eu não mudei nem meu nome ainda Do perfil Tenho que mudar né Então beleza Tá criada aí a nossa arena Vamos agora para o play né galera Vamos para o play É o turno dele Deixa eu ver se consigo botar Pelo menos um efeito sonorozinho aqui Vamos lá Ele tá pulando aí Jogando aí A comp dele veio com o peixe Veio com outro bichinho ali E outro bichinho Bora lá Então aqui é Como você sabe É de turno Estilo o box Então temos aqui A movimentação pelos quadradinhos Também que você tem que calcular E é isso Então eu vou vir logo para cá Que eu já vou conseguir Atacar alguém Ou será que não Não foi Vim lá para trás Tem que contar com essas setinhas Aí também Para não vacilar né Beleza O que eu vou fazer agora aqui Cara Se eu vier para cá Esse peixe aqui Quer me atacar Então eu vou Vou para o outro lado Ele veio para cá Eu vou para o outro lado também Então é isso que eu vou fazer Vamos ver o que vai dar aí Meu rinoceronte ficou aqui Quase na safe Agora se eu botar O peixe Eu vou vacilar Eu vou tentar atacar O peixe dele com o meu Vamos ver se vai dar certo Deu certo aqui Foi Não sei se meu peixe Vai sobreviver Eu acho que vai morrer Porque ele é muito fraquinho Vamos lá Vamos ver o que ele vai fazer aí Ele não tem ataque Ele já ataca Com corpo a corpo Não vai conseguir me atacar O único que vai conseguir Me atacar aqui Eu acho que é o peixe dele Opa Beleza Agora o meu rinoceronte Que vai para o ataque Eu queria poder vir para cá Para vir bem aqui para o meio E tacar o terror Mas não vai dar Então eu vou vir para cá Beleza Agora com o bit-bit Eu vou conseguir fazer isso Que eu quero Bora lá bit-bit Vai voltar Veio para o meio Justamente o que eu queria E vou atacar o peixe dele Que é o que está mais perto do meu rinoceronte Beleza Agora deixou o peixe dele Quase miado Praticamente E só bora Agora eu vou focar no peixe Para eliminar logo um dele E eu ficar na vantagem numérica De 3 contra 2 Tudo aqui é estratégia Tudo calculado Bem calculadamente Para eu conseguir tentar ganhar A partir de ganhar os meus primeiros tokens Né galera Beleza O cara não me atacou ainda Ele está só na defensiva Não sei se ele é iniciante Que não sabe jogar Ou se eu conseguir fazer aqui Uma estratégia muito mirabolante Muito topzera das galáxias E fiz com que ele ficasse Sem nem reação Né Será que foi isso galera Ou será que não Então bora lá Deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui É Vai ser o jeito Eu vim Lá para cima também Ó Vamos lá para cima E agora eu vou Vim para cá Para atacar o peixe Né Quem me dera Ser um peixe Vou atacar logo daqui mesmo Vai peixe Ataca o peixe lá Isso garoto E agora eu vou dar uma recuada Porque eu não sou nem besta A gente vai ficar levando ataque Beleza Se eu for levar ataque É só de um personagem deles Os três Não vão conseguir atacar o meu peixe Então bora lá O peixe dele já está quase falecendo Já está quase indo para o Belelé Falta só ele me atacar aqui Ele vai recuperar a vida Não recupera não bebê Beleza Ele atacou Os dois aqui Foi Aqui a jogada galera Tentar ganhar O mais rápido possível Né O mais rápido possível Tentar ganhar a partida Quanto mais tempo a gente conseguir ganhar Vencer nas partidas rapidamente Mais partidas a gente vai conseguir jogar Caraca moleque Enquanto eu falava aqui O peixe me matou Veio E eu aqui contando Contando vantagem Que estava ganhando E o cara elimina dessa maneira Como é que pode um negócio desse? Vai morrer peixe Vai morrer Porque ele não Vai atacar os três também agora Morreu não o peixe dele? Caraca Eu vou perder cara Será que eu perco? Não acredito cara Não acredito Agora eu estou tozanhado Agora eu estou chateado Vai lá peixe Morre Como é que pode cara? Ah o cara usou a estratégia De ficar tudo na defensiva Caraca moleque Não pode velho Não pode O cara sabe jogar E sabe jogar muito bem Esse aqui ele tem um esquivãozinho legal Esse esquivo dele é tipo um counter Eu fui atacar ele e me atacou aqui E agora com outro ataque É muito bom esse personagem aí Acho que eu já vou Trocar a minha compra depois Para colocar esse personagem aqui No lugar do peixe Eu acho Acho que eu já perdi galera Jogar o peixe dele lá Para as quebradas Vou ficar aqui na defensiva Agora galera Eu vou me movimentar para cá Movimenta lá bebê Vamos atacar esse ataque aqui Pode ser que Olha Tirou bastante life da galera Mas sei não Sei não A partir daqui O caudo entornou para o meu lado aqui Já foi Se embora o meu peixe Três contra um Beleza O meu rinoceronte Deu uma afasta para lá Nele Mas Já são sete minutos De partidas Estou perdendo Horrorosamente E aqui vai outra Cal galera Aqui vai uma cal Importante Agora como eu estou perdendo Não adianta eu tentar Tentar ganhar essa partida Não adianta eu fugir Não adianta nada É perder o mais rápido possível Vou só dar end turno aqui Passa o turno para ele Para ele me matar logo E encerrar a partida Para eu poder jogar Uma nova partida Futuramente Quanto mais rápido Eu encerrar a partida Seja ganhando Ou seja perdendo É melhor para mim Lógico Perdendo o caso Eu vi aqui Que o cara conseguiu Contra-atacar Eu estava ganhando No começo Não imaginei Que o cara ia fazer Esse negócio aí Que o cara ia ficar Na defensiva Ia conseguir matar O meu beat beat Logo no começo ali Ali ele já ganhou A partida Quando eu vi Que ele matou O beat beat Ficando ali Numa vantagem Numérica boa Então nem adiantava Eu tentar fugir E tentar fazer Nada Era perder o mais rápido possível Para eu ganhar tempo Para ir para outra partida Beleza Então é isso galera Ou perder mais rapidamente Ou dar kit Você quitar logo a partida Para dar logo a vitória Para o cara E você partir para a próxima Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Eu perdi aqui Cara Eu perdi a partida Mas é isso O jogo é isso A gente ganha A gente perde O importante É que a gente Se recupere E consiga ganhar Valores Beleza galera Esse jogo é muito top Jogo tático E cada partida Que você ganhar Você vai ganhar tokens E esses tokens Vão se transformar Em aure Uma vez por semana Que é onde você Vai conseguir Colocar valores No seu bolso Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Esse jogo aqui Então é isso Eu vou ficando por aqui É mais um jogo Para entrar na nossa série De 0 a 100 dólares Beleza Um jogo que vai ajudar A gente a levantar Esses valores Se você não consegue Jogar vox Foca aqui no Aurora Que também vai ser Muito bom Para você Beleza Então é isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou Desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos vemos No próximo vídeo Falou E clica no link Da descrição Para fazer parte Do nosso grupo No Telegram É nóis Falou galera Fui Fui Corta 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 Tudo Esse final Está tosco Então é isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou Desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E nos vemos No próximo vídeo Falou E clica no link Da descrição Para fazer parte Do nosso grupo Do Telegram Que só tem fera E vem ser mais uma fera No nosso grupo também Beleza galera Falou É nóis Fui